Meque, meque, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, e Gino Carneiro anuncia a candidatura ao próximo congresso do MPLA, o mesmo diz que o seu pai profetizou que ele seria general e presidente, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e eu família, é isso mesmo que vocês estão a dizer, as coisas vão ficar quentes, se não alterar a Constituição da República, se João Lourenço não dá uma de maluco, se João Lourenço não dá uma de charlatão, uma de alguém que não bate bem de cabeça, está a entender? Não alterar a Constituição, é bem provável que no MPLA, dentro do MPLA, irá sair recha. O Marlon está a falar que o Adão de Almeida será o provável candidato a concorrer às eleições de 2027. Eu ainda acredito que o Adão de Almeida seja muito novo para concorrer, está entendendo? Eu ainda acredito muito. E aí é que eu falo onde, mano, vai dar muita treta dentro do MPLA por causa disso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curtir também, ok? E aí, família, siga meu Instagram, o link está na descrição, e siga também o meu TikTok, que o link está na descrição. Então, sem mais boboas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E aí, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? E a Higino Carneiro, né, anuncia a candidatura ao próximo congresso do MPLA. O mesmo diz que o seu pai profetizou que ele seria general e presidente, né, família? É basicamente isso, olha. O general angolano Francisco Higino Lopes Carneiro anunciou em círculo restrito na família a pretensão de se apresentar no próximo congresso ordinário do MPLA como candidato à liderança do partido e, consequentemente, se tornar no cabeça de lista das eleições gerais de 2027. Mano, eu ouvi quando ele disse isso na entrevista da Rádio Lá, que eu ouvi. Só que ele não falou a presidente, falou a presidente da sua família. Está a entender? É basicamente isso. E, epa, enfim, mano. Higino Carneiro tem já à disposição um itinerário de pré-campanha a longo prazo iniciado discretamente desde 2020, na qual inclui a sua projeção como um soldado da pátria que lutou pela integridade do território e, mais tarde, para a efetivação à paz de Angola. Apresentou-se primeiro com um livro de memórias intitulado Soldado da Pátria e fez sair, há poucas semanas, um segundo livro sobre as grandes batalhas e operações militares decisivas em Angola. Segundo apurou o Clube Capa, a iniciativa de vir a concorrer às próximas eleições é justificada pelo mesmo como uma profecia do seu pai, Luiz Lopes Carneiro, que, quando a visita à Angola, o antigo presidente de Portugal, general Francisco Gino Lopes Carneiro, em 1954, dizia que o filho seria também general e presidente. O pai deu-lhe, inclusive, o nome deste general, que foi presidente de Portugal entre 1951 a 1958, na página 13 do seu livro de memórias. O general Isino Carneiro faz menção desta profecia do seu pai, que procura agora embrionar. Já concretizou a primeira profecia desse general. Falta-lhe agora ser presidente de Angola. Em um dos distintos momentos da sua vida, sentiu que a profecia do seu pai estava a ser desvirtuada. A primeira vez aconteceu em 2016, quando o então presidente de Eduardo Santos chamou-o para fazer parte de uma reunião restrita em que se comunicou que o próximo candidato presencial seria o camarada João Lourenço. E Gino Carneiro é dado como tendo, sim, insurgido contra a indicação do nome de João Lourenço. O sentimento de oposição ao nome atual do presidente da República foi baseado na convicção de que o seu nome também constava na lista dos potenciais sucessores à liderança do MPLA. José Eduardo Santos chegou a considerá-lo como um candidato a vice-presidente da República. Segunda vez que sentiu a profecia do seu pai ameaçada foi precisamente no ano de 2019, quando foram levantadas contra si acusações de práticas de crimes, né, peculatos, vários outros crimes, como vocês já sabem, resultando isso na abertura de processos judiciais. Se fosse julgado e condenado, teria o seu registro criminal comprometido. De acordo com apurações, o general Gino Carneiro viu-se obrigado a negociar com a direção do poder. Ofereceu seus préstimos de mediações entre João Lourenço e José Eduardo Santos, viajando a Barcelona para convencer o antigo presidente a regressar a Angola. Em troca, foram baixadas ordens superiores ao Tribunal Supremo para desproporcionar o seu processo em nome de supremos interesses da pátria, conforme justificou aos seus pares o juiz Joel Leonardo, no dia em que abordou os seus colegas juízes conselheiros. Por imperativos constitucionais, o presidente João Lourenço já não poderá concorrer à presidência da República por limite de mandatos, mas nada está garantido sobre a liderança do partido. O referido impedimento constitucional tem alimentado sentimentos internos de elementos que acreditam ser o momento para promover a democratização do MPLA com um Congresso com múltiplas candidaturas. Para além de Gino Carneiro, há rumores de que Álvaro Boa Vida Neto seja um dos dirigentes que se sente atentado a vir disputar no Congresso em 2026. Ele é atribuído aplausos da ala juvenil do partido, que apreciam a sua frontal e abertura de diálogo. Família, fonte, clube, capa, pontonete. Olha, para vocês não falarem assim, ah, Jota Privado, como que você tem certeza disso? Como que você acha que tem, acha que Gino Carneiro vai concorrer? Onde é que ele falou isso? Ele falou isso na entrevista, como é que fala? Que ele deu recentemente na LAC. Tem uma parte que perguntaram-lhe sobre isso, questionaram-lhe sobre isso, e ele respondeu que a profecia do pai dele está se cumprindo, para o pai dele, blá blá blá. Vamos lá ouvir, tá, família? Porque eu já tenho escutado, só que não dei importância, porque ele disse que seria presidente da família, é presidente da família dele. Mas não prestei atenção que o mesmo queria ser presidente de Angola. Vamos lá ouvir praticamente, ou basicamente, o que o próprio Gino Carneiro disse, ok? Na rádio isso, na entrevista que ele deu, na rádio. Ok, ele é de seguida. Não seria Gino se não fosse Gino Craver Lopes, a vira Angola. Não seria Gino. E isso coincidiu, portanto, o general Francisco Gino Craver Lopes foi ao Quansa Norte, foi ao Dondo, onde se encontrou com cidadãos do Quansa Norte, do Quansa Sul e do Malanjo. E estando aí, nesse encontro, o meu pai tomou conhecimento, que eu tinha nascido, e então resolveu dar-me o nome, parte do nome que tinha o Craver Lopes. E foi aí que ele disse bem, meu filho vai ser general e presidente da Angola. O que eu escrevo? Sou general, mas também sou presidente da minha família. Chegou a profecia, está cumprida, é general. É, presidente da família. E a família, vocês ouviram, né? É basicamente isso. Ah, Jota Privado, o que tem a dizer sobre isso? Mano, o MPLA, 2027, tem que sair fora, mano. Ou ao mal, ou ao bem, mano. O MPLA tem que sair. E nós todos estamos convictos. E a UNITA, que é o partido que nós nos solidarizamos, apoiamos, nós não somos militantes, mas apoiamos a UNITA, porque a única alternativa de poder que nós temos, e eles também já devem estar conscientes, será que não pensam que o MPLA não sairá à base das eleições? É impossível, mano. Porque não adianta ver aqui a público, nós nos queixarmos toda hora. Ah, não. Olha, as eleições foram roubadas. Todos nós sabemos que as eleições são fraudadas no país, são roubadas no país. Mas mesmo assim, queremos ser teimosos em concorrer nessas eleições que... Ah, Jota Privado, qual é, então, diante disso, qual é a visão que você tem? O que você pretende fazer? Caso, mano, eu vou fazer o que a Constituição pede. O que a Constituição manda. Mesmo sabendo que essa Constituição é um mero teatro, é uma conversa, é uma balela, tem que fazer, porque senão vão me chamar de Savimbi. Tá entendendo? E eu acredito que muitos dirigentes da UNITA também não querem ser conotados como isso. Só que nós é que sofremos diante disso tudo. Quem sofre é o povo. Quem sofre é o menos necessitado. Quem sofre são aqueles que não têm as regalias do parlamento. You ready? É basicamente isso. Por isso é daqui que eu venho, você juventude angolana. Olha, chegou a hora, pai. Chegou a hora, irmão. Tá entendendo? O momento é esse. Tá entendendo? Eu estarei aqui, se caso não acontecer nada comigo, se eu não vir a óbito. Epa, mano, se eu tiver possibilidade de estar aqui em 2027, pra poder falar as mesmas palavras que eu estou a falar hoje. Oiê, você em 2027, faça sentir o teu nome, mano. Começa já agora. Começa já agora. Começa já agora. Daqui pra cinco anos. You ready? É basicamente isso, família. Yeah. Então, manos, por favor, ok? O vídeo de hoje foi esse. Já inscreva-se no canal, que é essencial pra nós. Ative as notificações, partilhe os vídeos, comentem. Porque isso também é notícia, você não sabia de saber parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neto, para aprender a família de é louco, para aprender a família desse gatinho, todos continuam. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve a opinião, que é muito importante. É tudo muito, é tudo muito. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai rolar o seu maneiro.